Eu quero neste momento que você abra a sua Bíblia, em Marcos capítulo 5, verso 35 a 36. A Bíblia fala... De um homem chamado Jairo, que significa iluminado por Deus, ou Deus ilumina. E este homem estava vivendo um momento de crise, ele e a esposa, porque a filha estava gravemente enferma. E este homem era um homem rico, era um líder da sinagoga na região de Cafarnaum. Era um homem muito importante, era um líder espiritual da região. E este homem, ele procurou todos os médicos, os melhores, os especialistas. E todos disseram, não tem jeito, a tua filha não tem solução. Nós somos limitados, a medicina vai até aí. O problema da sua filha é grave e a situação é desesperadora. Não tem esperança, ela vai morrer. E esse pai e essa mãe, certamente o casal ficaram desconsolados, angustiados, desesperados. Porque a medicina que tem limite, não pôde fazer nada. Mas este homem ouviu falar que Jesus estava na região de Cafarnaum. Ele ouviu falar dos feitos de Jesus, das maravilhas, aonde Jesus passa, os doentes são curados. As pessoas oprimidas são livres dos demônios. E este homem, imediatamente, ele chega até Jesus. Ele não olhou para a multidão, ele não ficou com preconceito, com soberba. Mas ele, num desespero, como um pai em desespero, ele bota a boca no chão. E diz, Senhor, a minha filha está gravemente enferma. Senhor, vá até a minha casa e ora por ela. E a Bíblia fala que Jesus viu o coração daquele homem. Jesus compadeceu, sentiu compaixão pelo sofrimento daquele homem. E Jesus diz, eu vou agora na sua casa. Irmãos, e Jesus deixou a multidão de lado e foi ao encontro, juntamente com aquele homem, ao encontro daquela moça que estava entre a vida e a morte. Eu quero trazer uma lição aqui, que certamente Deus vai falar ao nosso coração. A crise, o sofrimento, muitas vezes vem abruptamente, na hora que a gente menos imagina. E quando vem a crise, quando vem o sofrimento, muitas vezes abala a nossa vida, abala a nossa fé. Mas, amados, nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. As pessoas buscam tantos deuses, buscam pessoas e procuram solução na medicina. Mas, muitas vezes, a medicina é limitada. Ela vai até onde pode ir. Mas, amados, Deus vai além. Deus é o Deus do impossível. E nós temos que entender, amados, que quando vier as lutas, nós temos que buscar o socorro que vem do Senhor. Não vem das pessoas. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Porque esse é o momento a qual todos nós estamos vivendo. Momento de dificuldade. É na área material, emocional, física, em alguma área. Nós estamos precisando do socorro de Deus. E Ele está com os seus ouvidos atentos. Suas mãos estão estendidas, pronto para nos abençoar. Mas, entenda, amado, que sofrimento faz parte da vida humana. Sofrimento nos leva a conhecer o poder de Deus. Todas as coisas cooperarão para o teu bem, meu querido. A Bíblia fala, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que Deus vai se revelar na sua vida. Saiba que o inimigo diz, agora não tem mais jeito. Acabou a esperança. Deus diz para você, creia somente. Então, as lutas, ninguém está livre de passar luta, de passar momentos de perda, momentos de humilhação, momentos de sofrimento. Mas, meu querido, não se desespere. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor e não esmureça na fé. Clame ao Senhor até Ele te responder. Uma promessa de Deus para nós. Salmos 23, verso 4. Você pode passar por um momento de crise, momento de perda, momento de dor, momento de sofrimento, mas tenha convicção que o Senhor está contigo. Estarei convosco todos os dias. Então, não fica desesperado. Porque muitas vezes, quando a gente dá o lugar por desespero, o que acontece? A gente age na força, na violência. E nós acabamos, nós entristecemos o coração de Deus. Mas, bendito varão que confia no Senhor, me vindo o temor, me vindo o medo, me vindo a tribulação. Eu hei de confiar em Deus. Em Deus cuja palavra eu exulto. Há muitas promessas de Deus para a minha vida. Eu exulto nesse Deus. O que poderá fazer a tribulação? O que poderá fazer Satanás? O que poderá fazer o homem, se Deus é por mim? É isso que nós temos que declarar no nosso coração, pela fé. Segundo a verdade que eu vejo aqui, que o maligno, ele fará de tudo para impedir que Jesus chegue até a sua casa. Amados, aquele homem, ele está naquela caminhada, direto indo para a sua casa. Ele está tão desesperado, tão angustiado. Mas Jesus está tranquilo. Porque tudo está no controle absoluto de Deus. Amados, você está aclamando a Deus. Você está orando, buscando a Deus. Confia no Senhor. Porque muitas vezes a gente fala, mas Deus está demorando. Deus está atrasado. Continue orando com perseverança e não esmurece na oração. Porque o inimigo quer interromper a tua oração. O inimigo quer impedir que você alcance e receba o milagre. Mas leve Jesus até a sua casa. Persevere. Porque, entenda, no meio do caminho, o inimigo vai colocar empecilhos para você não levar Jesus até a sua casa. Quantos tiveram empecilhos, dificuldade para chegar na igreja hoje? Você teve vontade até de voltar. Irmãos, o inimigo trabalha. Eu estava orando antes de vocês chegarem aqui, Senhor. Pessoas que estão brigando no carro. O inimigo está tentando de todo jeito para que esse marido, essa esposa volte e diga, não tem clima. Vou voltar, estou nervoso, não quero mais nada. É isso que ele faz. Ele tenta impedir que você chegue na presença do Senhor. Mas, amados, Deus, ele se alegra quando a gente chega. Quando a gente tem convicção, eu vou na casa do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. E eu vou entregar esse problema que está afligindo a minha alma, que está me deixando perturbado. Eu vou entregar nas mãos do Senhor. Eu vejo, amados, que este homem, ele fica angustiado porque Jesus, ele se detém. Porque uma mulher tocou em Jesus e aquela mulher foi curada por um problema de fluxo de sangue. E Jesus fala, quem me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a mulher não queria se revelar que era ela porque ela tinha medo de ser exortada, ser criticada. Porque ela estava com um fluxo de sangue e jamais uma mulher com um fluxo de sangue poderia tocar num rabi. Seria uma coisa assim abominável, uma coisa que vai contra a palavra. Mas Jesus queria dar muito mais do que a cura para aquela mulher. Salvação, amor, dignidade. Porque aquela mulher com 12 anos esvaindo o seu sangue, tocou em Jesus, foi curada imediatamente. Jesus pergunta, quem me tocou? E Jesus sabia e Jesus queria que aquela mulher se identificasse. Agora imagina a situação, o momento a qual Jair estava passando. Jesus está se demorando. Jesus está aí tardando. Está dando atenção para essa mulher e minha filha. Está entre a vida e a morte. Irmãos, há momentos em que você ora, a hora parece que as coisas pioram. Parece que Deus não está nem aí, que Deus está muito ocupado. Mas saiba que Ele está ciente do problema que aflige a tua alma. E de repente a mulher se identifica e Jesus chega para aquela mulher. O abraça e diz, mulher, grande é tua fé. Olha a exaltação de Jesus. Irmão, Jesus não faz acepção de pessoa. Aquela mulher era pobre, miserável. Uma mulher que não tinha nada para oferecer para Jesus. Aquela mulher cheirava mal, porque aquele problema, o fluxo de sangue. Mas Jesus foi até ela, o abraçou. Eu creio que ministrou o amor, que a alma dela que estava se esvaindo com tanta trauma, Tanto rejeição e tanto medo, insegurança. Imagina o abraço do filho do Deus vivo. Trouxe amor, segurança, perdão. E aquela mulher recebe aquela palavra maravilhosa. Mulher, vá para a tua casa. A tua fé te salvou. Ela recebeu a cura e recebeu o Senhor da cura. Agora, de repente, chega a notícia bombástica. Não incomoda mais o mestre, porque a tua filha, ó Jairo, a tua filha, quem tu amas, morreu. Não tem mais jeito. Os médicos já fizeram aqui, ó, testar de óbito. Acabou a esperança. Não incomode mais o mestre. Irmãos, continue incomodando o mestre. Continue clamando. Continue buscando ao Senhor de todo o coração. Até que Deus responda. Até que Deus traga a direção para a sua vida. Até que Deus traga o livramento. E mude a tua situação, a qual você está enfrentando, está passando. Que parece que não tem jeito. Persevere, mas ouça, dê ouvido a palavra de Deus. E não a voz dos homens. Porque a voz do diabo não incomode mais o mestre. Ele não está nem aí. A voz das pessoas não incomode mais o mestre. Não tem mais esperança. Não incomode mais o mestre. As vozes estranhas, as vozes do diabo. Mas hoje o Senhor diz para você. Incomode sim o mestre. Ele é teu pai. E Ele tem o livramento para você. Ele tem o escape. E Ele tem o milagre que você precisa ainda este, nesta noite. Ainda esta semana. Ainda este mês. Ainda este ano. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem e hoje. Será para todos sempre. Não incomode o mestre. Tua filha morreu. Mas Jesus imediatamente responde. Não temas. Não duvides. Não fique desesperado. Há solução. Creia somente. Não creia na religião. Não creia na placa da igreja. Mas creia que Jesus dá a última palavra. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a luz que ilumina. E dissipa as trevas. E as trevas não prevalecem. Porque se Deus é por nós. Quem será contra nós? E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amado, por mais que pareça que a situação está fora do controle. Não tem mais jeito. Mas saiba que o milagre da ressurreição. Vai ser melhor que o milagre da cura. Aquilo que você jamais imaginaria. Deus vai fazer muito melhor. Muito maior. Vai ser retumbante a glória de Deus na tua vida. E todos. A plateia dos críticos. A plateia daqueles que estão vendo a tua desgressa. Vão ter que dizer. Grandes coisas fez o Senhor por este. Você pode aplaudir o Senhor. Isaías 41 verso 10. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diz assim. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres. Não fique apavorado. Não entre em pânico. Porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Que coisa tremenda. Não temas. Eu sou contigo. Irmãos. Muitas vezes a gente anda por sentimentos. Você diz. Mas não estou sentindo a presença de Deus. Mas pela fé você diz. Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu creio nas tuas promessas. Eu não estou sentindo. Mas eu vou andar por fé. Eu decido andar por fé. E o milagre vai acontecer na sua vida. Porque Deus. Ele interage. Ele intervém na nossa vida. Com intenção de destruir todas as obras do diabo. A Bíblia fala primeiro João capítulo 3 verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir todas as obras de Satanás. E o Espírito da morte entrou naquela casa. E levou aquela menina de 12 anos. Trouxe morte. Trouxe luto. Trouxe sofrimento. Trouxe dor. Mas Jesus disse para aquele homem. Não temas. Mas crê somente. Jesus é o sol da justiça. Ele é a luz deste mundo. Ele é o autor da vida. E ele quando libera a palavra. Não tem inferno. Não tem homem. Nada pode impedir. A voz poderosa do Senhor. Que transforma um lar em um caos. Um lar que está em um lugar de fúnebre. Um lugar que está vivendo um momento de tristeza. De dor. De perda. Jesus transforma o caos em ordem. Essa palavra é para mim e para você. Não importa o ano a qual você está vivendo. Que é 2016. Que todos os comentaristas. A situação é desesperadora. Mas saiba que Jesus. Ele quer fazer uma obra espetacular na sua vida. Ele quer mudar aqui a sua mentalidade. Ele quer te dar visão. Para que você entenda. Que Jesus está com você. Ele vai adentrar na sua casa. Mas você tem que levar Jesus até a sua casa. Porque Ele vai dar ordem de comando. Porque aquilo que veio para destruir. Para tirar a paz. Tirar a alegria. Tirar a esperança. Jesus vai transformar a maldição em bênção. Mas você tem que ir até o fim. Creia somente. Creia somente. Que esse ano você persevere. Persevere na oração. Persevere Senhor. Eu clamo pela minha família. E a Bíblia fala. Todo aquele que invocar o nome de Jesus. Será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele será salvo. Tu e a tua casa. Será salvo teus filhos. Será salvo teu marido. Será salvo tua esposa. Deus vai trazer restituição. O que o diabo roubou. Deus vai restituir. Mas faça a tua parte. Porque Deus é poderoso. Para fazer muito mais do que você pensa. Imagina. Faça a tua parte. E você verá. O milagre de Deus. O agir de Deus. E agindo Deus. Quem pode impedir a mão do Senhor. Então persevera. Persevera. João capítulo 5 verso 8. João capítulo 8 verso 12. Diz assim. Disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Persevere na busca do milagre. Persevere. Eu vejo aqui. Jesus agora ele adentra naquela casa. E chamou três discípulos próximos. Marcos capítulo 5 verso 41, 42. E tomando a mão da menina. Disse. Talita comi. Que quer dizer traduzido. Menina a ti te digo. Levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava. Pois tinha doze anos. E se assombraram. Com grande espanto. Que coisa tremenda. Jesus tomou a mão daquela menina que estava morta. E Jesus deu a ordem de comando. Hoje. Jesus vai dar a ordem de comando. Hoje na sua vida. Aquilo que está morto. Jesus é poderoso para ressuscitar. Certa vez Jesus disse. Para duas mulheres que perderam o seu amado irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto viverá. João capítulo 11 verso 25. Ainda que esteja morto viverá. E Jesus fala. Também em João capítulo 11 verso 40. Que ele é o autor da vida. Ele é o Senhor. Que para ele não é impossível. Se tu creres. Verás a glória de Deus. Esta foi a palavra para aquelas duas mulheres. Se tu creres verás a glória de Deus. Mas amados. Eu quero terminar esta palavra. Jesus traz a vida. Aquela que estava morta. E a plateia. Que era uma multidão muito grande. Ficaram estupefatos. E reconheceram que Jesus Cristo. É o Messias. É o Filho do Deus vivo. Quando Jesus fizer. A obra maravilhosa. Miraculosa na sua vida. Muitas pessoas vão dizer. Verdadeiramente. Jesus Cristo. É o Senhor da sua vida. Você perseverou. Você buscou. Você levou Jesus para a sua casa. Para o seu trabalho. Para os seus negócios. Grandes coisas. O Senhor Jesus fez. Na tua vida. E eu profetizo. Que o Senhor vai restituir. Muitas pessoas. Pessoas que foram roubadas. Pessoas que aos olhos humanos. É impossível. Não tem mais jeito. Acabou a esperança. E hoje o Senhor diz para mim e para você. Não temas. Mas crê somente. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. E hoje o Senhor diz para mim e para você. Obrigado.